Abertura Muito, muito mesmo Borderlands 3, vamos falar dele nesse vídeo Lembrando que se você curtiu o vídeo Já vai deixando aquele like pra ajudar A crescer o canal, compartilha o vídeo Com seus amigos, aquele negócio que vocês já estão Entendidos de como funciona Então olha só cara 90% da equipe da Gearbox, produtora etc Está trabalhando Em Borderlands 3 Ah moleque, ah moleque Olha só velho Borderlands 3, vem aí E é o que tudo indica, com força total O CEO da Gearbox Da produtora Enfim, responsável pelo game Range Pitchford, acho que é assim que se fala Afirmou que 90% Da sua equipe está focada No lançamento, a novidade foi Revelada no painel Inside Gearbox Software, na PAX West Em um time com cerca de 30 pessoas nos escritórios No Texas e mais de 70 No Canadá, eles estão trabalhando Na coisa que acho que a maioria de vocês quer Que nós estejamos trabalhando Que é, eu acho que obviamente Borderlands 3 Não é a primeira vez que aparece Borderlands 3 aí Como rumor Borderlands 3 no mercado Ele já apareceu como algum rumor Algumas outras vezes No passado Mas agora de fato Ele é Praticamente oficial O próprio chefe Da Gearbox Um dos cabeças Meio que confirmou O desenvolvimento do game O que eu acho muito legal Cara Borderlands Foi um jogo assim Que mudou muito o mercado Ele é um jogo Que foi muito importante Para a sétima geração E eu acredito Que ele estava fazendo Muita falta Agora na oitava Foi um jogo assim Que levantou uma gama De fãs Muito grandes Velho Que ele é um Estilão diferente O vilão do Borderlands É incrível É muito legal E todo aquele estilão Do game Meio cartoon Meio não Completamente cartoon E é um estilo Que foge Do conceito tradicional Foge do Do padrão Que as empresas Tentam buscar E Borderlands Criou a sua essência legal Lá na sétima geração Que eu acho que aplicaria Muito bem Agora na oitava O último jogo lançado Se eu não me engano Foi o The Pre-Sequel The Pre-Sequel Lançado em 2014 Foi um jogo Muito bem aceito Foi um jogo legal Eu não cheguei A jogar tanto Como eu joguei Os dois primeiros O 1 e o 2 Mas de qualquer jeito Cara Borderlands Seria muitíssimo Bem-vindo agora Na oitava geração O que você acha? Você gosta De Borderlands? Comenta aí Beleza? Eu vou ficando Por aqui nesse vídeo Eu só queria trazer Essa informação A tona pra vocês E vamos ver Eu acho Que Borderlands 3 Lança no final Do ano que vem Ou no mais tarde Possível Tipo No último Na última ocasião Até março De 2019 Sem ser ano que vem No próximo ano Março de 2019 Ele deve ser lançado Mas eu ainda acho Que é game Pro final do ano que vem Eles devem anunciar Lá pra E3 E tal E esperar mais um pouquinho E lançar o game Eu acho que vai ser assim Não sei O que vocês acham Comenta aí Beleza galera Bom É isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se curte Já deixa aquele like Compartilha o vídeo Com seus amigos Tamo nós Tamo junto sempre Molecão Valeu E aquele abraço